Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Rodada do Brasileirão Série A, rodada de número 32. Teremos dois clássicos regionais nessa rodada. Teremos o confronto entre Palmeiras e São Paulo, e teremos no sul do país, no Paraná, o Atletiba Atlético Paranaense e Coritiba. Disputando campeonatos com objetivos diferentes, mas sempre um grande clássico. Lógico, tem aí uma hegemonia muito grande o Furacão jogando dentro de casa em relação ao Coritiba. Tem, isso é verdade. Mas se você pegar o retrospecto, não tem nenhuma goleada do Atlético Paranaense dentro de casa, em cima do Coritiba. Vou até dar uma olhada de novo, para ver se não estou falando besteira, mas pesquisa que eu fiz aqui, não tem nenhuma goleada. Então, tem um retrospecto sim positivo. Mas são jogos complicados, difíceis, que não são com muitos gols. Hoje tem uma diferença de objetivos dentro do cenário nacional, o Coritiba e o Atlético Paranaense? Sim, tem. Hoje, o Atlético Paranaense tem mais time que o Coritiba? Sim, também tem. Não tem como negar. Tem um favoritismo para esse jogo, tem um favoritismo do Atlético Paranaense, pela invencibilidade, por estar jogando em casa, por ter um melhor time. Mas eu tenho que usar aquela frase, clássico é clássico. E eu vou pegar um outro ponto. Tenho certeza que os meus amigos atleticanos, os amigos torcedores do Furacão, todos eles, acho que ninguém, não acha que o Furacão seja favorito. Acho que ninguém. Mandar um abraço para toda a galera do nosso resenha com o Furacão, do nosso WhatsApp. Mas eu tenho também certeza que boa parte lá da nossa galera do WhatsApp vê o Furacão como favorito. Mas eu não sei se eles têm tanta confiança no time do Filipão assim. Podem até não admitir. Coritiba está lá na sua atuada, no seu campeonato, que era esse mesmo, de tentar permanecer na Série A. E vão se enfrentar no domingo, dia 16 de outubro, às 7 horas da noite. E seu amigo Magalhães, óbvio, depois que acabar o jogo, vai fazer aquele pós-jogo. Mas antes, tem a minha opinião sobre esse jogo. Ou seja, a minha análise pré-jogo. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão e meu amigo torcedor do Coxa, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp com 022992254512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Rezinha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Mas vamos lá, cara. Bom, primeiro, eu estou dando uma olhada aqui na invencibilidade do Atlético Paranaense em cima do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, tá? Vou lembrar. Pelo Campeonato Brasileiro. Então, tenho a invencibilidade muito longa, até porque o Coritiba caiu, foi para a Série B, ou seja. Mas vamos lá, pegar aí a invencibilidade pelo Campeonato Brasileiro em casa, em casa. Então, vamos lá. 2002, na Arena, 1x0, Furacão. 2003, na Arena, tudo na Arena. Atlético, 2x0. 2004, Atlético, 1x0. 2005, Atlético, 1x0. 2008, 1x1. 2009, 0x0. 2011, 1x0. 2013, 2x1. Foi na Vila Capanema esse jogo. 2014, 2x0. Que tal o William Davis? Sinceramente, eu não sei o que é. Desculpa. 2015, 2x2. 2016, na Vila Capanema. 2x0. 2017, lá na Arena. 1x1. 1x1. E 2020, 1x0. Ou seja, nesses últimos confrontos aí, o Atlético Paranense como mandante, que não foi só na Arena, eu vi aqui que tem outros campos também, não teve nenhuma goleada. Mas tem uma hegemonia muito grande. Além dessa hegemonia, o Coritiba é o único time da Série A que não ganhou fora de casa. Então, vamos lá. Tudo a favor do Furacão. Tudo. Joga em casa. Tem um melhor time. Apesar de não vir desempenhando, tendo um desempenho que a torcida imagina, e que eu também imaginava, mas tem um melhor time, joga em casa, tem uma invencibilidade. O adversário não ganhou de ninguém fora de casa. Ou seja, é tudo, tudo, ou quase tudo, favorável a uma vitória do Furacão. Tem a volta do Fernandinho, Thiago Heleno. Não tem quase ninguém aí machucado. Tem um Cirino e mais dois, eu acho. Mas não são titulares também, então tá com um time basicamente completo, o Furacão. É... Tudo... Favorece ao Furacão. A única coisa que não favorece ao Furacão é que do outro lado tem um adversário. Não vai jogar contra um poste. Não vai jogar contra um poste. Mas vamos pegar no bode o futebol apresentado pelo Atlético Paranaense, irmão. Não acredito que tenha algum torcedor que vai falar que o futebol tá bom. Lógico. Alguns não vão dar o braço a torcer, vai falar que pelo menos tá ganhando. Bom, tá ganhando o quê? O Atlético Paranaense tá na mesma posição no Campeonato Brasileiro, ó. E tá nessa posição muito por incompetência dos outros. Não pela competência do Atlético Paranaense. Essa é a verdade. O Atlético Mineiro não passou o Atlético Paranaense ainda por incompetência do Atlético Mineiro. Porque já era pra ter passado há muito tempo. E cada vez, cada dia que passa, a decisão da Libertadores vai chegando mais perto. Ah, lógico. Quando chegar a Libertadores, muda a chave e a gente esquece tudo que fez e vamos só focar na Libertadores. Legal. Mas jogador tem que ter confiança. Jogador tem que ter confiança. E pra ter confiança, tem que tá praticando um bom futebol. E essa confiança vem dentro de um clássico. Então, tudo favorece o Furacão. E no Curitiba? Bom, o Curitiba tem um jogo a menos que todo mundo que é contra o São Paulo. Tem esse jogo contra o Atlético Paranaense, que o Curitiba sabe que o Atlético Paranaense é o favorito. Sabe da invencibilidade. Sabe que não consegue ganhar fora de casa. Porém, sabe que também não tomou goleada lá dentro. Sabe que vai ser um jogo complicado. Pros dois lados. Sabe que o Atlético Paranaense não vem fazendo um grande futebol. Sabe que o Atlético Paranaense tem problema de criação no meio. Porque o seu treinador é mais reativo. Tem a volta do Fernandinho, que ajuda. Tchau, Guilherme na zaga. Fica bem mais forte. Mas o Curitiba sabe que o Atlético Paranaense, nesse campeonato brasileiro, já perdeu dentro de casa. Então, é uma esperança. Se você pegar... Aqui... A classificação... Você vai ver que tem realmente uma diferença. Tem aqui uma diferença. O Atlético Paranaense é o sexto colocado. Mas nos últimos cinco jogos, o Atlético Paranaense só ganhou um. Quando eu disse... O Atlético Paranaense só não perdeu a sua posição. O Atlético Mineiro, por incompetência do Atlético Mineiro. Senão, já tinha perdido há muito tempo. Já estava fora do G6 há muito tempo. Não saiu do G6... Por incompetência dos outros. Porque nos últimos cinco jogos, o Atlético Paranaense só ganhou uma. Perdeu duas, empatou duas. E o Curitiba... Nos últimos cinco jogos, ganhou três. O Curitiba ou ganha ou perde. Ou ganha ou perde. E vem assim, nos últimos cinco jogos. Ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu. Ganhou. Será que vai... Se for seguir essa sequência, o Curitiba perde. Curitiba está com 34 pontos. Está com quatro pontos a mais que o Cuiabá. Que é o primeiro time na zona de abaixamento. E tem um jogo a menos. Se o Curitiba ganha do Atlético Paranaense. Ou empata com o Atlético Paranaense. E ganha do São Paulo esse jogo que está faltando. Pô, vai ali a 38 pontos. Dá um salto muito bom. Irmão, vou te dizer. Dificilmente vai cair. Dificilmente vai cair. Se você pegar o recorte dos últimos cinco jogos, o momento do Curitiba é melhor do que o Atlético Paranaense. São três vitórias e duas derrotas. O Atlético Paranaense só tem uma vitória. Quem perder vai ter alguma sequela? Eu acho que esse jogo só vai ter sequela se o Atlético Paranaense perder. Se o Curitiba perder, não. É um clássico, é um clássico. Mas é mais um jogo. É mais um jogo. Curitiba. É, vai perder. Tem jogo contra o São Paulo. Vai continuar a batalha. O Atlético Paranaense também. Mas se perder em casa por Curitiba. Ou se empatar jogando mal. Vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter problema. Porque o jogo é dia 16. A final da Libertadores é no final do mês. Ou seja, vai ficar faltando aí para o Atlético Paranaense. Mas quantos jogos? Vai ter o Bragantino e o Palmeiras. Aí tem mais um jogo com o Bragantino e o Palmeiras. E depois a final contra o Flamengo. Serão mais dois jogos. Um foral de casa e o outro em casa. que a princípio são mais fortes que o Curitiba. Então se o Atlético Paranaense não ganhar do Curitiba não estou dizendo perder não. Se empatar com o Curitiba em casa vai ter sequela. Vai ter sequela. Vai ter sequela de que de repente o Atlético Paranaense consegue passar. Fortaleza ou América Mineiro encosta. Aí o Atlético Paranaense vai ficar com aquela sensação. Meu Deus. Estou saindo do G6. Está todo mundo encostando. Se eu não ganho a Libertadores eu corro o risco de não estar na Libertadores em 2023. Não. O Atlético Paranaense não estiver na Libertadores em 2023. Não. Vai cair em cima do Filipão. O Filipão cague e anda. Já deu para perceber que o Filipão está cagando para a torcida. Ele já deu essa declaração. Já deu essa declaração que a torcida não está gostando. Fazer o quê? Ficar triste. Não fez o que ele falou? Ele está cagando. Então, cara. É. Esse jogo só vai ter sequela se o Atlético não ganhar. Curitiba não. Vida que segue. E o jogo? Bom. Nítido. É óbvio que o Coritiba com o Guto Ferreira são dois treinadores reativos. Guto e o Filipão. Mas quem está jogando em casa é o Filipão. Então o Filipão vai ter que propor um pouco mais do jogo. O Guto sabe montar contra-ataque. O Guto sabe montar contra-ataque. O Guto é da escola do Filipão. Tem os mesmos pensamentos. Ele vai explorar o contra-ataque. ele vai ficar atrás vai botar o Aleph Manga de repente pelo lado botar um outro jogador veloz pelo outro vai explorar vai jogar atrás vai ficar com 10% de posse de bola eu já vi o Guto fazer isso no Ceará no Bahia dar um dois ataques fazer o gol e não atacar mais abdicar por completo do ataque por causa de uma bolinha eu acho que vai ser isso que vai ser o que vai acontecer ataque contra defesa o ataque do Atlético Pranaense o time do Atlético Pranaense para atacar para criar jogada tem dificuldades por causa do seu treinador não por causa dos jogadores jogadores tem muita capacidade o time do Atlético Pranaense tecnicamente individualmente é um time muito competente não é mais competente por causa do treinador por causa do esquema então por causa do treinador e por causa do esquema o Atlético Pranaense tem sérias dificuldades em criação de jogada principalmente quando pega time muito fechado para qualquer time é muito difícil você jogar com um time que joga tudo atrás o Atlético Pranaense é a prova disso é só pegar lá o jogo contra o Flamengo não deu um chute jogou tudo atrás não tomou gol é muito complicado é muito complicado o Atlético Pranaense sabe disso o Filipão sabe disso a torcida sabe disso e o Coritiba vai fazer isso o Coritiba vai fazer isso porque e o Guto sabe também que se o Atlético Pranaense não fizer o gol e for passando o tempo a torcida vai apertar a torcida do Atlético Pranaense não vai admitir o Atlético Pranaense não ganhar do Coritiba não vai admitir então o Coritiba tem que trabalhar com o psicológico também bola pro mato que o jogo é de campeonato vou me defender o empate não é tão ruim pro Coritiba e se der mole eu dou uma escapada e faço o gol então cara pra mim o jogo será ataque contra defesa um ataque que tem qualidade técnica mas taticamente tem dificuldades pra criação de jogada e quando avança muito fica exposto porque essa é uma deficiência que o Felipão sempre teve na vida de propor o jogo e o Guto não vai pra dentro do furacão até porque não é característica do Guto ele vai ficar atrás teve um jogo é Fortaleza e Ceará que o Guto tava era o treinador do Ceará o Ceará deu um chute no gol um chute jogo inteiro um chute fez o gol só ganhou o jogo eu acho que foi até numa copa do nordeste deu um chute o torcedor do Ceará ficou na bronca comigo que eu meti um malho no Guto ele deu um chute e ganhou o jogo então a tática pra Ness pode esperar provavelmente vai pegar um Curitiba muito retrancado não é pouco correr trancado não vai pegar um Curitiba muito fechado é explorando o contra-ataque é explorando um erro saída de bola é o que vai acontecer é o que vai acontecer não tem jeito não tem jeito é porque não vai ser viável mas pode surpreender o Goiás de querer ficar com a bola vou repetir não é característica do seu treinador não é então acredito mais no ataque contra a defesa e o Atlético Paranaense provando do seu próprio veneno o furacão provando seu próprio veneno e qual é o veneno o contra-ataque pegar um time que joga atrás o Filipão tem todas as experiências pra esses esquemas porque ele também joga assim ele sabe jogar assim então ele sabe as artemãs que o Guto Ferreira vai utilizar e o Guto Ferreira também sabe e todo mundo sabe o Filipão tem essa dificuldade o time do Filipão tem essa dificuldade de propor o jogo ele sabe ele sabe que quando o Filipão bota o time pra frente pra propor o jogo ele dá espaço ele vai trabalhar isso um grande jogo tático com dois treinadores que tem pensamentos positivos parecidos desculpa tem pensamentos parecidos porém um vai jogar dentro das suas características que é o Coritiba e o outro não o Furacão vai ter que sair um pouco da característica do seu treinador aí é que pode demorar o perigo agora se faz um a zero o Atlético Paranaense não aí inverte quem vai ter que sair da sua característica é o Coritiba e quem vai jogar dentro da sua característica é o Atlético Paranaense mas a princípio é zero a zero o empate pra mim é melhor pro Coritiba mesmo estando brigando na zona na zona de abaixamento mas pro Atlético Paranaense muito mais do que ganhar tem um desempenho e não vem sendo legal bom pra mim vai ser isso o ataque contra a defesa um time dentro das características e o outro tendo que sair um pouco das suas características pra poder ganhar o jogo e o que eu espero é que a arbitragem não faça cagalho pança acho isso impossível que não tem nenhum jogo aqui no Brasil que o juiz não faça uma merda não existe nenhum jogo que não tenha uma cagada é o dia que acontecer meu irmão vai chover um mês todo jogo tem uma cagada mas a gente não custa nada pedir que não tenha essa cagada ou pelo menos torcer pra que não tenha essa cagada e que realmente seja um bom jogo sem violência na bola e que vença o melhor se tiver um vencedor tá então tá aí a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau tchau